Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problema, inveja, luxo e fama Nego drama, cabelo cresço, pele escura Perida, chaga, a procura da cura Nego drama tenta ver e não vê nada A não ser longe uma estrela meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança O amor no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo Trama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido Drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choro e vela Passageira do Brasil, São Paulo Agonia que sobrevive em minhas urras covardias Periferias, vielas e justiça Você deve estar pensando O que tem a ver com isso se desde o início por ouro e prata Olha quem morre e veja você que mata Receba o mérito, a fada é quem pratica o mal Foi pobre, preso, morto Já é cultural, registro, histórias, escritos Não é conto nem fábua Lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo e não foi você que fez, cuzão Eu sou irmão dos meus trutos de batalha Eu era Caim, agora sou a própria navalha Tinti, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajeto e glória Dinheiro Um, dois, três, dois Tinti, um brinde pra mim Obrigado.